Mãe, tudo bem? Acabei de chegar da escola. Estava ansiosa para te ver. Oi, filhinha. Como foi o seu dia de aula? Foi muito bom, mamãe. Mas eu tô com uma casseira tão grande no meu cabelo. Você pode me ajudar? Você tava correndo demais? Será que é pior ou será que é pior? Ih, pode ser porque eu tava correndo muito. Porque hoje tinha educação física. Ai, mas meu Deus, não para de coçar. Vem cá, coisa linda da mamãe. Deixa eu ver. Meu amor, deixa eu colocar o meu computador pro lado e eu vou ver se tem pior. Deixa eu ver. Meu Deus! Meu Deus, quanto piolho, minha filha! Vou pegar a solução desse problema. Está aqui a solução do problema. Um champuzinho e um pente de piolho. Vamos lá? Vamos primeiro tirar esses maiores aqui mesmo. Ó, vou segurar seus pezinhos, tá? Ai, que louco. Ó, mas é fácil de tirar, hein? Ai, dificuldade. Hein? Nunca mais faz isso, hein, Luquinha? Eu acho que já deu, meus papis. Agora vamos, no banheiro, lavar o seu cabelo. Vamos primeiro lavar o seu cabelo. Com cuidado. Ai, mamãe, isso é tão enrolaçante. Obrigada por cuidar de mim. De nada. Prontinho. Já guardamos o bastante. Fica aqui pra nós guardar água, tá? Pelo banheiro inteiro. Eita, vai ficar assim mesmo. Vamos fazer muito gostoso. Eita, eu acho que só faz esse negócio não. Vamos pegar um pouquinho de água, porque isso daqui não dá. Pra fazer espuma e espuma, né? Vamos fazer espuma e espuma e espuma e espuma. Eita, ela vai ficar bem mais. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Especialmente. Vamos passar. Hum. Então, cuidado com o chão, tá bom, hein? Tá bom, hein? Aí, é hora. É hora que já tem os saídos. Vamos ver se eu olhar aqui Eita Vou ter que ir a enxabuar Que lindo, filha Esse chupão é tão cheirizinho Já morreram todos É verdade, mamãe Eu já me sinto bem melhor Meu cabelo nem tá coçando Muito obrigada Você é a melhor mamãe do mundo E você é a melhor filha Te amo Também Olha, seu cabelo já virou o Roderick Night Vamos enxabuar E depois vamos secar o seu cabelinho Vamos enxabuar Depois dessa ideia Ninguém vai terminar com uma banha Vai tomar banha aqui agora Também Vai enxabuar da roupinha E enxabar aqui o seu cabelinho Prontinho Vigilha Vamos pegar essa sua toalhinha E vamos secar agora Eita Vamos Amarela Que louco Ai, Luluquinha Deixa eu botar aqui a toalha Pegar você Eita Vamos secar Vamos secar aqui Inclusive o seu cabelo, né Vamos secar assim Olha que brilhante Vamos te enrolar E vamos E vamos lá Para o quarto da sua mamãe Para a gente terminar de se secar E comer uma janta, né Ai, você está linda Maravilhada Vem até a mamãe Vamos Vamos terminar de se secar aqui O seu cabelo Obrigada mamãe Por cuidar tão bem de mim Você é a melhor mamãe do mundo E você também está com o cabelo muito cheiroso Deixa eu ver Nossa, está muito cheiroso Vamos jantar, Luluquinha Oba Estou morrendo de fome, mamãe Vamos comer aqui Vou deixar você aqui Fica aí, hein Deixa eu cortar Hum, Luluquinha Que vai ficar uma bonita Prontinho Vou colocar aqui Nesse lugar Vou pegar aqui A colher Opa Não caiu Agora a comidinha Que você não vai ver Vira, vira Vira Você vai ficar com a mão Luluquinha Aqui Sua comida Deixa eu pegar a colher Nham, nham Tá gostosa Esse negócio Eu adoro Sua janta, mamãe Essas frutinhas Cozidas São as melhores Obrigada Tá gostosa, filha Eu te amo, mãe Eu também Eu te amo, mamãe Eu também, filha Comidinha Me dá, mamãe É gostoso Muito bom Obrigada Agora uva Com o negócio que eu esqueci Obrigada, mamãe Não quero mais Parabéns, Luluquinha Você jantou tudo Vai ganhar Um brinquedo Um brinquedinho de panda Esse é o animal Que você mais gosta Toma, Luluquinha Olha, pode servir Com uma bolsa Ou chaveiro Porque você é tão pequenininha Que serve até como bolsa Olha, que lindo Que você fica Obrigada, mamãe Hoje o dia começou ruim Mas você Fez ele se tornar especial Te amo Também, minha bochechutinha. Agora já é hora de dormir, mamãe. Já, filha. Vamos dormir. Quer dormir com seu pandinha? Eu quero e quero dormir com você. Posso? Pode, pode. Então vamos. Então vamos, minha lindinha. Nossa, você gosta tanto de pano que até dorme com pano. Tchau.